Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar aqui de 10 erros que você pode estar cometendo em Baldur's Gate 3 e que essas dicas aqui vão te ajudar, são erros que eu estava cometendo e por experiência própria eu aprendi com meus erros, mas hoje eu vou ajudá-los aqui e vamos falar então disso aqui. Lembrando aos senhores, primeiro né, Playstation, Playstation aí na descrição para você participar tá? Faltam dois dias para terminar e chegou agora na lojita do canal lá, uma box de Baldur's Gate com a blusinha muito linda do Astarion, uma miniatura ali do Devoto Arador de Mentes um dado que brilha no escuro, um D20 que brilha no escuro, tem uma mochilinha ali usando um papelzinho que você pode colocar vários itens dentro, é muito bacanudo então acessa o meu link na descrição também para você garantir a sua, beleza? Recado dado, vamos para o vídeo. Então né, o primeiro grande erro aqui está ao redor das poções se você utiliza a poção para curar um personagem seu apenas clicando na poção e nem curar existe um método melhor de você otimizar as suas poções que é o que? Você vai simplesmente lá embaixo né, onde você pode arremessar itens e você vai arremessar a poção, com toda a sua party juntinha você arremessa que a poção vai curar todos da sua party ou seja, você basicamente vai multiplicar a poção aqui uma coisa que eu recomendo mais do que isso tá, se você tiver um pouquinho mais de paciência é largar a poção no chão e com um personagem da sua party você atacar essa poção às vezes acontece se você só arremessar ele curar só um mesmo, todo mundo estando muito pertinho então a gente tem que estar muito coladinho entretanto, se você atacar com um personagem, a área da poção ela se espalha maior então você consegue com mais segurança curar todos da party mas essa é a melhor forma de você curar vários membros da sua party de uma vez como se você estivesse utilizando três poções entretanto você vai estar utilizando uma só para curar, é maravilhoso Karmic Dice talvez seja interessante você desativar isso aqui o Karmic Dice, se você acessar nas opções gerais vai ter dados kármicos este dado, ele previne de você tirar muitas coisas baixas mas também muitos dados altos ou seja, você não vai tirar um três vezes seguidas o jogo vai compensar para isso não acontecer mas também em contrapartida você não vai tirar 20 no dado três vezes seguidas ele compensa esses extremos, ele tira um pouco da aleatoriedade dos dados isso pode ser interessante sim, principalmente no começo do jogo entretanto, quando você começa a ficar com personagens muito fortes personagens que vão ter o CA alto ou seja, como eu trouxe a minha build de monge aí que basicamente os inimigos te erram o tempo todo isso aqui atrapalha e eu percebi que estava me atrapalhando até eu tirar para testar personagens com CA muito alto os inimigos vão errar mais mas o jogo vai tentar compensar isso para os inimigos como os inimigos vão estar sempre errando ele vai compensar para os inimigos acertarem algumas vezes então, vale o teste aí a Larian falou que isso era um bug do Early Access que não funcionaria assim na versão full entretanto, parece que não eu testei e muita gente está falando que certas partes do jogo melhorou muito e eles conseguiram passar com mais facilidade porque eles já desativaram os dados kármicos então, faça o teste aí se você viu que ficou bom para você, ficou melhor desative, tá? pode ser algo que pode estar atrapalhando aí o seu personagem principalmente se você tem um personagem muito baseado em CA, né? esquiva alta um erro que eu estava comentando bastante e depois, muito depois que eu vou começar a utilizar é apertar a tecla T em cima de inimigos ao você fazer isso, você vai conseguir ler tudo sobre ele forças, fraquezas, o que ele tem de poderes, etc algum efeito que ele está sendo utilizado isso é excelente acontece muitas vezes, você não está fazendo isso e você ataca o inimigo, por exemplo ele tem resistência a raio tem resistência a fogo e aí, você às vezes tem uma outra habilidade que daria mais dano e você não sabe dessa resistência dele então, é excelente inimigos mais fracos, eu particularmente ignoro mas, inimigos mais fortes com muito HP, chefes sempre aperta o T para você dar uma estudada no inimigo e saber o que está acontecendo é um costumezinho que eu não tinha, tá? e me ajuda muito hoje em dia hoje eu utilizo direto organizar mochila eu sei que você às vezes fica agoniado com aquela bagunça que fica o seu inventário você tenta, tenta organizar e não dá, né? é complicado entretanto, existe uma forma de você organizar que talvez você ainda não tenha feito e eu, inclusive, só fui descobrir isso muito depois também que é basicamente utilizar mochilas ou caixas, ou baús, você que sabe você encontra algumas mochilas com itens existem várias mochilinhas diferentes existem saquinhos, né? com itens, você pode clicar com o botão direito e pegar você vai pegar a mochila com os itens dentro você vai pegar o baú com os itens dentro tá? quando você faz isso e aí você utiliza ele para organizar os seus itens, né? você pode pegar e colocar uma mochila ali apenas para guardar, sei lá itens bonitos, itens bons ou outra mochila apenas para guardar flechas diferentes outro que eu uso ali, por exemplo apenas para guardar magia ficar com muita magia espalhada no inventário e eu comecei a organizar isso aos poucos ali vai funcionando você pode pegar baús também só que baús não vale a pena deixar no personagem porque eles são muito pesados mas você pode pegar baú e colocar dentro do seu baú do acampamento sim, você pode colocar baú dentro de baús dentro de baús dentro de baús e aí você organiza tipo, itens que você envia para o acampamento que geralmente é muita tranqueira é muito item para vender depois você pode organizar isso em baús dentro do seu baú de acampamento então é algo bem legal de se fazer que eu não tinha o costume e eu torço para que lancem logo um mod que a gente possa customizar essas mochilas igual a gente começa ali com chaveiro e tal a gente customizar colocar nomes renomear para a gente saber o que está fazendo porque a gente não pode fazer isso ainda e fica muito desorganizado outro erro que cara, eu cometi esse erro e me arrependo bastante que foi ter avançado no jogo sem fazer tudo o que eu queria tinha algumas coisinhas que eu falava depois eu volto aqui para fazer porque quando eu avancei para o ato 2 no jogo eu fiquei tranquilo porque eu vi que eu podia voltar para o ato 1 eu falei, beleza depois eu volto no ato 1 tem umas coisas lá que eu quero fazer depois eu faço vou progredir na quest aqui de buenas tudo bem que pode ter uma consequência e tal como no caso acontece com os druidas mas eu falei beleza eu posso voltar e fazer algumas coisas que eu acho que faltou mas muito cuidado porque existe uma parte a partir de um momento do ato 2 que você não pode mais voltar no ato 1 ele bloqueia todos os fast travel que você tem pro ato 1 você não pode mais voltar é bem complicado tá e no ato 3 então é que tu não pode voltar pro 2 nem pro 1 então fiquem atentos aí de fazer tudo que você precisa fazer tá outra coisa é o acampamento dos druidas se você for para aquele mapa que é o caminho das montanhas lá pra oeste você vai acabar com a quest dos druidas eu fiz isso eu não consegui salvar o que eu queria fazer as coisas que eu queria então sempre que você for mover de mapa o jogo vai aparecer alguma mensagem pra você resolver as coisas e tal porque vai ter algum probleminha tá por mais que você possa voltar depois algo vai ter acontecido e no ato 2 ele é mais sutil porque é só de você avançar ali você meio que já perde você poder voltar né e toma cuidado toma cuidado com isso tá porque você vai perder coisas que podem ser importantes aí outra coisa guys tome muito cuidado eu acho que muita gente já deve ter acontecido isso o jogo as vezes o meu pelo menos ele veio configurado assim a sessão fica aberta vira e mexe entra alguém na minha sessão mesmo se você for lá depois e tirar volta você tem que entrar pelo menu e colocar fechado só que tem um problema é um bug do jogo eu acredito que isso vai ser resolvido porém o que acontece se alguém entra na sua party eu achei que só tinha acontecido comigo mas se alguém aleatório entra o personagem dele vai ficar fixo na sua party pra sempre não adianta você ir lá e mandar de arrasta pra cima ele não sai da sua party então se você entrou um cara na sua party você jogou por horas e horas você vai ter que levar esse boneco até o final ou tu vai ter que voltar horas e horas de save então salvem bastante você pode aumentar o número de saves no menu né porque depois ele começa a deletar até tipo 25 ele deleta você pode aumentar até 50 então salve bastante porque cara isso é complicado e isso precisa ser arrumado logo você não consegue remover o cara da sua party triste né então tome muito cuidado com isso e por último está na questão dos mercenários que você pode recrutar dentro do game o que acontece né você pode recrutar mercenários eu particularmente não utilizo essa ferramenta embora seja legal né eu prefiro muito os personagens da minha party ali mas você pode contratar sim falando com funestos ali no acampamento por 100 moedas você recruta mas olha que legal que você pode fazer você pode recrutar mercenários e pegar os itens deles e mandar eles irem embora o que que eles veem os mercenários eles veem com um pergaminho de ressurreição e duas poções tem um no mercenário que vem com coisas diferentinhas teve um que veio com dois pergaminhos de ressurreição e você simplesmente vai fazer isso você vai contratar o mercenário pega o pergaminho de ressurreição a poção também se você quiser e manda ele embora porque se você for nas lojas o pergaminho de ressurreição é uns 360 moedas cara é cara tipo 3 vezes mais do que 100 moedas então com 100 moedas você vai pegar um pergaminho de ressurreição você vai pegar duas poções se você quiser você pode depenar também ali o mercenário e pegar as armas dele não são grandes coisas não vale muito mas tu pode fazer isso também e você tipo compensa muito essas 100 moedas que você pegou só não dá pra repetir esse processo toda hora então você pode fazer isso com todos os mercenários disponíveis mas se você recrutar aquele mesmo mercenário de novo ele vai estar depenado mas cara é muito bom é uma economia legal e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de deixar aquele seu like se inscrever no canal um grande beijo um abraço um beijo no papo até a próxima e tchau